Sejam bem-vindos ao canal NB. Meu nome é Gabriel Pugliani e agora você vai saber o que aconteceu na história, hoje no rock. Alguns fatos que aconteceram no dia 1º de dezembro. Em 1944, nasce John Gansmore, ex-baterista e fundador do The Doors. Também em 1944, nasce Eric Brum, da Blue Oyster Cult. Em 1951, nasce Sérgio Dias Batista, dos Mutantes. Também em 1951, nasce Jaco Pastorius, da Weather Report. Em 1957, Ed Sullivan apresenta Buddy Holly. Em 1958, Nils Sedaca assina com a gravadora RCA. Em 1970, Emerson Lake & Palmer faz a primeira apresentação fora da Inglaterra. E em 1986, sai na Inglaterra o álbum Live Magic, do Queen. É isso, não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. E assina o canal para ver o que acontecerá... Digo, o que aconteceu amanhã... Não, 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 espera, espera. Assina o canal para ver o vídeo de amanhã. Até! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho